Aê, garoto! Vai lá, chuta! Eita! Pega a bola grande pra ele. Vai lá, futebolista, futeboleiro, jogadorzão. Eita! Essa bola é de tênis, tem que pegar uma raquete. Com essa bola aqui, ó. Você tá com o short da cor do meu, Guel, olha. Que cor é essa, Guel? A gente tá combinando. A gente tá combinando, cara. Ih, essa bola é grandona, cara. Vai, chuta pra ti. Vai. Põe. Eita! Põe. Põe. Vai, Guel, chuta, Guel. Vai, Guel, chuta, Guel. Ih, Guel, chuta, Guel. Vou bem, vou bem. Vai, Guel, vou bem, vou bem. Tarão, tarão, tarão. Pum! Aê, baixadinha. Eu tô bem, sua bola. Já tô, então. Vai, Guel. Na cabeça, Guel, na cabeça. Vai. Tem que levar esse negócio aqui. Tã, 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 tã. Ali, Miguel. Ó, vem. Veja a dar estalinho. Olha, Guel. Que isso? Ai! Toma, Guel. Quase, Guel. Toma, Guel. Eita! Joga o estalinho, Guel. Joga o estalinho, Guel. Joga o estalinho, Guel. Com força, com força. Toma. Toma, estalinho. Vai, com força. Assim, Guel, ó. Ó. Eita! Só estoura uma vez. Agora tem que se pegar outro. Toma. Toma, vai. Uh! Já. Aê, Guel. Caramba. Tá brigando com estalinho? Tá. Vai, Guel, outro. Segura, segura aqui. Segura. Não, Guel. Segura. Pensa aqui. Segura, Guel. Não, segura. Quero que você segure. Só segura. Não joga, não. Não joga, não. Não joga, não. Só segura. Não, Guel. Segura, Guel. Eu quero dar um peteleco. Toma, Miguel. Olha, Miguel. Segura assim, Titi. Vai, segura. Vai lá, pega lá. Segura, Guel, vai. Joga com força. Com força, Guel. Vai, Guel, com força, Guel. Vai. Tá. Não, cara. Tem que ser com bastante força, assim, ó. Ai. Tá. Viu? Ai, que piada. Jogou em mim. Não. Não. Vou jogar em tu agora. Não. Ai. Deixei cair. Deixei cair, Guel. Que belo jeito de se começar um vídeo, hein? Hum? Olha, a gente tá com a mesma roupa, Guel. Luz escura e short verde água. Tá, Guel. Tá me ensinando, Guel, estourar estalinho. Ou como você gosta... Ou como... Como se chama esse... Esse estalinho aqui? No Rio de Janeiro se chama estalinho. Como se chama na cidade de vocês? Vai, Guel. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não tem que repitular, não? Vai, Guel. Vai, Guel. Chuta aí. Tá dançando? Você tá dançando? Você tá dançando, Guel. Eita. Já vai se molhar? Você adora se molhar, né, mano? Pum. Cara, o Miguel não pode ver uma torneira perto dele que ele já quer abrir e se molhar. Ele é fogo. Vocês já viram vários vídeos aqui, ele nesse barril, né? Vai, Guel, dança. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Esse estalinho já estourou, tem que pegar um novo. Eita, ei. Aqui é a de tênis, a bola de tênis. Ó, vai. A gente tava ensinando ele a jogar a estalinha. E driblou. Driblou a mãe. Driblou a mãe. Mamãe chegou, nem ligou, né? Você nem ligou, né, moleque? Cara, como esse menino está esperto. Só está demorando demais para falar. De resto, ele tá muito esperto. Correndo, chutando, e ele cai no chão, levanta de novo. Ele tá muito esperto. Só estou demorando muito para falar, gente. Hashtag Miguel fala logo. Vai começar. Olha aí! Bebê funkeira. Fala, meus peixes. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do VDC. Olha como estamos começando o vídeo de hoje. Olha isso. Vem cá, Camila, mostrar para as pessoas. O que temos aqui hoje para começar o vídeo? Cochinha. Cochinha. Cochinha de um quilo. Na verdade, nem essa é tão... Olha para comparar. Olha para comparar com a minha mão, ó. Essa aqui é o tamanho normal. E essa aqui é a de um quilo, olha. Minha mão é grande, hein? Deixa eu... Ó, vou comparar com o celular. Ó, olha isso. É maior que meu celular. Vocês estão ligados. Ó, meu celular maior que esse, que é do tamanho normal. E olha isso. Começamos o vídeo de hoje aqui na casa Tati. Tati, amo bijus. Como é que é? Não, tem que... Faz o merchan aí, ó. Essa aqui é a sócia. Eu não me arrumei. É a realidade. Mostra a realidade. Essa aqui é a diretora-chefe da Amo Bijus, não é? É a diretora-sócia-chefe da... Então já aparece aí, ó, aí embaixo. Bijus para todas as idades. Lançamentos. Lançamentos. Lançamentos de 26 de agosto. E entra nesse Instagram aqui, manda um direct lá e faça o seu pedido. E tem um site também lá. Estamos na casa dela hoje. E hoje ela... Hoje eu tô arrumadinha e ela não. Ela tá com sacaninha. Eu tô sempre largadinha aí hoje, ó. Ó, ó, ó. Olho na mão. Ah, isso aqui é reality, cara. Parece assim mesmo. Vamos arrumar, né? Paola parece de pijama, deitada na cama, cheia de olheira. Vai ter fogos, fogos daqui a pouco. Hoje promete. Gente, até fogos tem hoje. Então hoje temos finny, coxinha de um quilo e várias coisas. Agora vamos arrumar as coisas aqui que hoje vamos começar a sexta-feira com alegria e LDA na parada. Galera, agora a louca dos fogos vai soltar fogos. Não é fogo de vulcão? Ela não é a louca dos fogos? A louca dos fogos. É uma tragédia, hein, meu Deus. Não, não. Vai lá. Esse é aquele que vai lá no... Esse é aquele que vai lá no altão? É, só que esse eu acho que é menor um pouco. Vamos ver. Só que eu sou o contrário, não, pelo amor de Deus. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, tá! Afasta. Afasta. Tem que acender e sair rápido. Ué, é contigo. É lá dentro. Ei! O bagulho veio no meu olho, mano O bagulho veio no meu olho, eu gravei na hora Gente, meu olho tá doendo mais Juro, não era esse Tu acordou, Miguel? Era o outro Tu soltou errado? Não Caraca, sente o cheiro Olha aí Deixa eu filmar Deixa eu filmar, já foi Acabou Nossa, velho O bagulho, aí, veio no meu olho, cara Caraca, veio um pedacinho de alguma coisa no meu olho quando ficou estourando isso Sai daí, Au Au Sai daí Nossa, que cheiro de queimado forte A Tati é louca dos fogos Música Parágrafo Fica nisso Aonde a sanguí Aonde a sanguí Eita Vamos lá, Manuel Lago da alegria Lago da alegria Lago da alegria Lago da alegria A velha está sabendo dançar muito direito, o que você acha disso? Eu acho que ela tem saído, hein? Está muito boa! Deve estar indo lá para aqueles flashbacks doidos fazer passinho. Fernando, que é o mestre da dança. Fernando é o cara que dança mais duro da face da Terra. Não tem jeito nenhum, olha. Miguel, Miguel! Miguel, sim! Sério, acabou! Acabou a internet? Acabou a internet. Acabou a internet, Manuela? Acabou a internet? Se liga no Miguel no último sono. Mó zoeira aqui e o Miguel ali no último sono, nem ligando. Meus peixinhos, eu vou finalizar esse vídeo agora porque já está com 10 minutos. E muita gente tem reclamado aí que eu tenho postado vídeos grandes. Então vou finalizar esse vídeo aqui com 10 minutos. Mas amanhã você já pode voltar aqui no canal umas 3, 4 horas da tarde. Que eu já vou postar a continuação desse vídeo, beleza? Porque eu acho que eu estou me prejudicando um pouco. Quando eu posto vídeo grande as visualizações não batem tão legal, entendeu? Então vou ficar nessa aqui postando vídeo de 10 minutos. E amanhã mais um vídeo para vocês da festa junina lá que a gente foi, que foi muito legal, valeu? Clique em gostei nesse vídeo, por favor. E vai lá no canal Luan no Vídeo TV. Que está tendo vídeo quase todo dia lá. Os últimos 5 dias tiveram vídeos todos os dias lá. Então, por favor, estou tentando me animar de novo a postar no Luan no Vídeo TV. Certo? Os vídeos estão bem legais. Tente não se irritar. Reagir nos vídeos mais satisfatórios. Tem um vídeo que eu conto a história toda da minha vida. De tudo como é que começou lá no canal. E da minha vida artística, digamos assim. Tem vídeo de imitação. Está tendo muito vídeo legal lá. Então, por favor, aqui na descrição vai ter aqui o Luan no Vídeo TV e o link. Se inscreve lá, por favor. E assiste os vídeos que estão muito legais, valeu? Até amanhã com mais um vídeo aqui no VDC. Um beijo. Falou. Tchau.